O que é o pastor Marcelinho? A palavra, aprender música, é um canal bem variado e existem coisas bastante interessantes para mim e para você. A palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos capítulo 10 versículo 21 e 22, ele faz menção de um jovem rico, aonde ele encontra-se com Jesus e pergunta para Jesus, bom mestre, o que farei eu para ter a vida eterna? E aí Jesus começa a relacionar a lei de Moisés, dizendo, não duterarás, não matarás, não roubarás. E aquele jovem rico, ele relata e fala, olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E aquilo que aquele jovem falou era uma realidade. Jesus consegue naquele momento, não apenas como homem, mas como Deus, ele faz um raio X naquele jovem, ver que realmente aquilo que ele estava falando era verdade. Jesus consegue ver a alma daquele jovem, o interior daquele jovem e começa a ver que aquilo que ele falou era verdade. Porém, como Jesus, ele era homem e também era Deus, ele viu que faltava alguma coisa naquele jovem. Assim como falta alguma coisa na nossa vida. Sempre precisamos melhorar. Sempre precisamos estar na presença do Senhor, buscando melhorar, buscando fazer a vontade de Deus de forma exemplar, buscar fazer a vontade de Deus. A perfeição nós vamos alcançar quando estivermos na glória. Mas enquanto estamos nessa terra, precisamos melhorar, precisamos buscar sempre aquilo que está faltando em nós ser preenchido pelo Senhor. E aí Jesus falou para aquele jovem, olha, vai, vende tudo que tu tens, e aí dá aos pobres, vem e segue. Jesus viu naquele jovem potencial. Nem sempre potencial quer dizer que vai ter êxito. Você conhece tantas pessoas de potencial, você conhece tantas pessoas que têm condições para vencer e não vence. Tu conhece tantas pessoas que têm condições de serem bênção e não são, porque só apenas potencial. E esse potencial é usado de forma errada ou não é usado. E aí aquela palavra, versículo 21, 22, ele se contraria com aquela palavra e se retira dali, muito triste. Porque o coração dele estava apegado àquilo que ele possuía. Era o que faltava na vida daquele jovem. O que tem faltado na tua vida? O que tem faltado para Deus ser completo, ser pleno na tua vida? A palavra diz que aquele jovem se retirou e não se ouviu mais falar daquele jovem. O potencial dele acabou ali naquele momento. Porque ele mesmo quis que fosse dessa maneira. Assim é na nossa vida. Às vezes você tem um chamado de Deus, Deus tem uma obra na tua vida. Você tem um potencial para ser uma bênção. Mas você está paralisado ou você está se contrariando com palavras. Nem sempre, eu vou te falar uma coisa, nem sempre aquilo que você quer ouvir é o que Deus vai falar contigo. As palavras de Jesus contrariaram aquele jovem. Porque nem sempre aquilo que eu quero ouvir é aquilo que Deus vai falar comigo. Muitas vezes ele vai me contrariar e vai te contrariar. Mas se for para o nosso bem, Deus sempre sabe o que faz. Deus abençoe a tua vida. Se inscreve no nosso canal, Restauração Music. Deus abençoe você. Graça e paz. Deus abençoe você.